Você diz não quero mais, que não dou dó Diz que as coisas tão ruins, que vai embora Mas não tá tão bem assim Você diz não quero mais, que não dou jeito Diz que as coisas tão tão fáceis, que não tem respeito Mas não tá tão bem assim É menor Demora nossa notícia, noite na lua e na corpenta Cada vez que vem fazendo, um dia queijo em todo o meu amor Me dá um beijo pra esse menino se joga Na metrana, diz que ficou louco, logo diz que me ama Amor de Hollywood, filme, tem cartaz Não posso, não tô, não quero esquecer jamais Me dá um beijo pra esse menino se joga na metrana Diz que ficou louco, logo diz que me ama Amor de Hollywood, filme, tem cartaz Não posso, não tô, não quero esquecer jamais Amor de Hollywood, filme, tem cartaz Diz que ficou louco, logo diz que me ama Amor de Hollywood, filme, tem cartaz Amor de Hollywood, filme, tem cartaz Diz que ficou louco, logo diz que me ama Só pra poder te mostrar Penso em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera, eu não demoro a voltar Eu não quero ser só mais um na sua vida Voltando pra casa eu já sei onde vou ficar Dormir acordar Dormir acordar com você todo dia E pra não poder mais voltar Penso em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera, eu não demoro a voltar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera, eu não demoro a voltar